Música Caso contrário, não me dá mal Eu vou sozinho para o carnaval Quando começa a manhã Você checa as fotos no Instagram Não presta atenção no meu look Amor desgruda desse Facebook Resite o olho desse smartphone E dá um sorriso pra mim Caso contrário, não me dá mal Eu vou sozinho para o carnaval Sei que as redes sociais São muito legais, são sensacionais Mas meu bem, eu imploro carinho Fique offline só um segundinho Resite o olho desse smartphone E dá um beijinho aqui Vem meu amor, vai ser legal Nós dois juntinhos nesse carnaval Vem meu amor, vai ser legal Nós dois juntinhos nesse carnaval Sei que as redes sociais São muito legais, são sensacionais Mas meu bem, eu imploro carinho Mas meu bem, eu imploro carinho Fique offline só um segundinho Vem se tira o olho desse smartphone E dá um beijinho aqui Vem meu amor, vai ser legal Nós dois juntinhos nesse carnaval Vem meu amor, vai ser legal Nós dois juntinhos nesse carnaval Vem meu amor, vai ser legal Nós dois juntinhos nesse carnaval Vem meu amor, vai ser legal Nós dois juntinhos nesse carnaval Eu sabia, meu amor Acabou a bateria